Fala galera, aqui é o T-Gameplay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né, mais um episódio da nossa série de Truck Driver, né, que é um jogo de caminhão pra Playstation 4 e Xbox One, tá galera, nós estamos aqui com a Scania do jogo, tá, que aqui no jogo é chamada de Jaunt, pra quem não reparou ainda, os caminhões nem as marcas, né, são licenciadas pelo que eu entendi a empresa, né, pelo que eles já me falaram muito tempo atrás, eles não tinham interesse, né, em fazer isso, até porque o processo de licenciamento das marcas e caminhões é um pouco mais complicado, mas enfim, vamos ver, bom, vocês estão vendo esses pedestres bizarros aqui, né, eles a partir das próximas atualizações, né, não sabem exatamente quando, eles vão ter um comportamento um pouco melhor, né, eles vão passar a atrapalhar a gente mais no trânsito, obviamente, eles vão poder atravessar a rua e até os motoristas também, né, os motoristas, os carros, né, que a gente encontra na rua, eles também vão ter uma mudança no, 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 no comportamento, eles vão passar a, supostamente, a dar mais preferência pra gente, até porque vocês veem, né, nas lives que eu faço, como é que os NPCs veem, enfiam na frente, não tão nem com nada, enfim, vamos ver, são algumas mudanças, né, no sistema de inteligência artificial do jogo, né, que supostamente vão ajudar a melhorar, eles tão aparentemente construindo um sistema, montando um sistema novo do zero, aparentemente o sistema que eles tinham antigamente, não permitia que eles melhorassem o jogo, então, pra galera que tá com o jogo encostado aí, quem sabe seja uma boa notícia pra vocês, né, mas enfim, galera, eu queria saber de vocês que já vem, né, que já tem o jogo e que tão com o jogo abandonado, o que que fizeram, o que que fez vocês, tipo, largaram o jogo de vez? Eu sei que no começo o Chuck Driver tava um tanto quanto bugado, né, se eu não me engano, nos dois primeiros meses, não rolou, basicamente, nenhuma atualização, né, então, assim, o jogo já saiu, já foi lançado aí bugado, e obviamente, com razão, né, as pessoas ficaram meio frustradas, até porque muita gente acabou comprando o jogo porque eles tinham achando que ia ser tipo um Your Chuck Simulator, só que pra console, o que é um pouco, é um pouco, assim, triste, né, da gente pensar, a gente sempre fala isso, né, nas lives, né, não tem uma vez que a gente tá fazendo live, e que esse assunto não, não vem à tona, né, como legal seria se tivesse Your Chuck Simulator 2, né, ou uma de próxima geração do Your Chuck Simulator pra consoles, né, seria bem legal, mas acho que um dos maiores desafios seria justamente o tamanho do jogo, né, porque, querendo ou não, o mapa do Your Chuck Simulator é um mapa bem grande, né, pra quem já jogou, vocês têm uma ideia como é que é, e, eu não sei, é porque é feito basicamente pra plataforma PC, então, supostamente, você não tem mais facilidades, de certa forma, pra desenvolver algumas coisas que tem no jogo, né, mas, enfim, não custa nada a gente sonhar, né, é o que eu já falei, eu acho difícil, sinceramente, o Your Chuck Simulator sair pra console, sinceramente, acho difícil mesmo, mas, se por um milagre, né, algum dia, ele sair, talvez seja, quem sabe, pros consoles da próxima geração, né, não sei, quem sabe o PS5 e o Xbox Series X, né, se eu não estiver enganado, só reforçando, galera, eu tô gravando esse vídeo em março de 2020, tá, se vocês estiverem assistindo isso aí, 2025, mano, falando, o PS5 já lançou, eu sei, mano, eu sei. Pelo que eu tava vendo, o PlayStation 5 aqui na Austrália vai sair por uns 750 dólares, mais ou menos, no Brasil tem, aí no Brasil eu tenho até medo de saber quanto vai custar, cara, porque vai ser muito caro, eu tenho certeza. Eu pretendo comprar o PS5, tá, galera, justamente pra tentar trazer esses jogos de PS4 nessa geração nova dos consoles, pra ver como é que vai ser, né, então, pretendo trazer os jogos, os simuladores que eu já tenho, Farm Simulator, Project Cars 2, Gran Turismo Sport, e com alguma sorte, né, o PS5 já vai sair com alguns jogos legais até, quem sabe uma nova geração do Gran Turismo 5, ó, desculpa, do Gran Turismo, tá mal, então, vai, como é que vai ser. Mas eu realmente quero saber, pelo que eu entendi, talvez o PS5 rode esses jogos do PS4, então, vamos ver, tomara que dê, né, tomara que seja real mesmo essa história. Quem sabe também eu compro um volante, né, finalmente, depois de tantos anos, seja, nunca jogando de volante, quem sabe rola um volante agora, né, vamos ver. Aí eu vou poder falar, parar de chamar de vocês de, porque é safado, né, no caso. Vem aí, venda. Ok. Pronto. Galera, desculpa pelas, às vezes eu tô dando umas travadinhas, tá, que eu tô gravando esse vídeo, tá bem tarde já. Sem como eu já mencionei em outras gameplays, né, eu tô, obviamente, trabalho durante o dia, então, sempre quando sobra um tempinho, uns minutinhos da noite, eu tento gravar, e quando eu digo à noite, é tipo 10, 40, 11 horas da noite, tá. Então, se eu tiver um pouco lesado, não é por mal, tá, porque eu realmente tô cansado mesmo. Vamos lá pegar, então. Pelo lado de fora, cara, essa esquerda tá até que bonita, cara, eu particularmente acho. É que, assim, eu não sei exatamente os detalhes, tá, galera, assim, eu gosto do caminhão, mas não é aquela coisa, nossa, como se eu soubesse exatamente onde é que é o farol de cada um dos caminhões e tal. Mas aparenta ser que tá, pelo menos do lado de fora, tá, aparenta ser que tá bonita mesmo. O lado interior, né, tá um pouco parecido com a real, isso, pelo menos, eu lembro do interior dos caminhões da Scania da geração mais nova, né, do Air Truck Simulator, tem detalhes que são bem parecidos mesmo, esses detalhes do volante e tudo mais, né, o amarelinho, ou seja, o colorido, né, e tal. Mas é uma coisa que falta no Truck Driver, é isso aqui, cara, vocês tão vendo que tem até a telinha pro GPS ali, cara, e por alguma razão eles não botam GPS no jogo, né, cara, o que é uma pena, porque, querendo ou não, um GPS ajudaria, né, é até assim como eu falo, cara, são os detalhes que ajudam a aumentar a sensação de simulação, sabe, eu, praticamente, vejo dessa forma. Então, porque, cara, querendo ou não, eu detesto esse display que fica aqui no canto da tela, vocês tão vendo no canto inferior direito da tela, onde a gente tá mostrando, né, o estado do nosso caminhão, o nosso caminho e tal, esse HUD aí, cara, me enche as paciências, cara, eu acho muito feio, até pra você tirar screenshot quando você usa a caminhão de fora, é horrível, cara, fica o bagulho aqui, ó. Agora tem, agora, finalmente, eles botaram um modo de foto no Truck Driver, né, mas que, querendo ou não, eu acho um pouco estranho, porque no modo de fotografia, quer ver, eu vou até mostrar pra vocês, ó, o modo de fotografia, você não consegue tirar screenshot em si, você tem que usar o próprio sistema do console, ó, tá vendo, você pode dar o zoom e tal, mas você não consegue movimentar muito a câmera, entendeu, são só esses presets, primeiro de pessoas, para-choque de cima, e, obviamente, em terceira pessoa. ó, obviamente, você pode ocultar, né, pra ficar só o jogo, né, mas você não consegue se deslizar pra esquerda, pra direita, o que, às vezes, dificulta um pouco pra tirar um screenshot legal, entendeu, mas, enfim, só que, como vocês reparam, não tem nenhum botão pra, de fato, tirar a foto, então, eu teria que vir aqui no Share e fazer um screenshot. Eu sei que é um pouco estranho isso, mas, enfim, isso eu acho que é mais pra galera que, de fato, joga e grava mesmo, tá, que aí facilita na hora de tirar screenshots. e vem me ajudando um pouquinho, obviamente, em relação a isso, não tem o que reclamar. O jogo não tá muito bem otimizado, próximo à água, não, vocês viram, deu uma queda de frames, talvez por um vídeo nem tanto, mas eu tô jogando agora. Galera, esse vídeo tá sendo gravado em 4K, tá, só pra avisar, se vocês já tem um monitor ou uma TV em 4K, vocês já vão poder assistir esse vídeo com qualidade melhor, tá? Mais uma vez, obrigado pelas curtidas que vocês vêm deixando aqui, viu, galera, cada gostei que vocês deixam aqui no vídeo ajudam pra caramba o canal, muito obrigado pra galera que vem compartilhando também, cada gostei que vocês deixam aqui ajuda demais, então, valeu mesmo, toda a ajuda de vocês é sempre muito bem-vinda, tá? Eu só falo isso sempre, né, sempre repito, mas é porque realmente tem gente que acha que fala ah, eu queria ajudar o canal, mas não tem dinheiro, não posso dar dinheiro, gente, muito pelo contrário, cara, se vocês quiserem ajudar o canal, vocês não precisam gastar um centavo sequer, cara, só o fato de você já estar assistindo o vídeo, você já tá ajudando, sério, parece uma coisa simples e boba, né, mas que ajuda pra caramba, então, obrigado, galera. Estamos chegando aqui no ponto de descarga, né, finalmente. E o que eu acho engraçado é que os pedestres somem, presta atenção, olha só. Meu Deus. Mas pelo menos na próxima atualização eles não vão ficar mais colados na calçada, né, eles de fato vão ter um pouco mais de vida, né, de certa forma. E mais uma vez, aquele momento que eu sempre falo que a minha bronca, uma das minhas broncas, né, com o truck driver, eu gosto do truck driver, tá, galera, sério, gosto mesmo, mas é que tem hora que é um pouco difícil, por quê? Tá vendo? Como é que eu vou manobrar com a câmera? A câmera não tem uma resolução muito boa, tá vendo os retrovisores? Ele não tem uma resolução muito boa, então, às vezes, fica difícil pra você ver, ó. Tipo, eu tinha calculado o bagulho ali, mas eu calculei erradíssimo, né, dá uma olhada, ó. Errei, refei, errei rude, né. Vamos lá. Tá vendo? Quando você já tá mais próximo, aí já fica um pouco mais de boa pra você ver exatamente onde você tá indo. Mas, de certa forma, a resolução do retrovisor tá um pouco baixa, né, infelizmente. Ah, agora sim. Estamos alinhados, a gente pode ir pra frente. Concluir a entrega, ó. E Shazam, 100%? Ah, sério que não deu 100%? Vamos lá. Aí, foi. Perfeito. Bom, galera, nossa entrega de hoje vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, valeu pelo carinho de vocês. Obrigado por todo o suporte. E mais uma vez, pra galera que comprou o Chuck Driver, né, acabou deixando o jogo aí encostado. Eu queria, se vocês pudessem compartilhar comigo aqui nos comentários, o que que mais desanimou vocês no jogo, tá? Por favor, realmente não interessaram em saber. Bom, é isso. Galera, muito obrigado pelas curtidas. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. E fui.